E nesse vídeo, a minha opinião, após 3 meses com o Amazfit GTS3 Na descrição tem o link de review dele, tem o link de compra e também tem os links dos meus grupos no Telegram Bom, vamos lá, modelo aí que veio bem interessante, claro, tem os seus pontos polêmicos, mas para o final do vídeo eu comento Mas é um smartwatch aí que traz coisas bem legais, na minha opinião é uma bela evolução em relação à geração anterior Em relação ao GTS1 e GTS2 No GTS1 você tinha um acabamento muito bom, muito top mesmo, porém ele era um pouco simples em termos de funções O GTS2 já houve uma evolução muito grande em termos de funções, porém ele perdeu um pouco da qualidade na questão de acabamento Esse daqui, ele tentou mesclar um pouco dos dois, o acabamento é melhor do que o GTS2, bem interessante E ele traz também boas tecnologias Apesar, como eu falei, tem aí o seu ponto polêmico que já já eu comento mais sobre ele Você tem aqui uma tela AMOLED gigantesca de 1.75, que é um dos grandes pontos fortes desse modelo É uma tela full, é um modelo muito completo, então é uma tela com always on display, é uma tela com brilho automático Enfim, é uma tela super completa, você tem aqui as watch faces personalizadas Personalizadas não, personalizáveis, enfim E outra novidade dessa linha é a parte de watch faces animadas Que na geração anterior isso não existia Agora você tem essas watch faces aí com animações, são bem interessantes Enfim, vou tentar ao longo desse vídeo comentar pontos positivos, pontos negativos do modelo E no final comentar se ainda vale a pena, se é um modelo que vale a compra Bom, você tem aqui um modelo muito bem acabado, como eu falei, houve uma evolução na questão do acabamento Então, todo em alumínio, alumínio de excelente qualidade, melhor do que o GTS 2 A coroa nova que agora tem a interação com o sistema, tá? Então você pode girar aqui, ela vibra tipo Apple Watch, ficou muito bonito esse relógio Realmente, visualmente ele agrada bastante Nesse outro lado você tem aqui o mesmo material, excelente, não tem a saída de som, ele não tem suporte a chamadas E na parte de baixo, um plástico sensorizado de excelente qualidade, padrão Amazfit Carregamento é magnético, porém um carregador bem legal que encaixa nessa parte aqui Bem top Sensor de batimento, oxímetro, entre outras funções Gostei que eles trouxeram essa pulseira de volta É uma pulseira que era utilizada no GT-R1, muito boa Essa pulseira tem alguns gomos Isso traz um conforto acima da média, tá? Muito bom mesmo E passadora dupla, finalmente colocaram o logo Amazfit em algum lugar Nunca tinha logo da Amazfit nos modelos da marca Deixa eu focar pra vocês Ó, tá aí, Amazfit Na parte de cima tem uma textura muito diferenciada também É realmente uma pulseira muito top, tá? Eu gostei muito dessa pulseira que eles colocaram aqui Tem uma textura aqui, tem os gomos na parte de baixo, bem legal E o fecho é de metal na cor do produto, bem bonito É um produto, claro, muito bem construído Perfeito em termos de construção Então, tranquilo Então, com o smartwatch do pulso Realmente houve uma evolução muito grande em relação à geração anterior É um produto que foi muito mais sofisticado Eu comentei isso lá no review E ele lembra muito um top de linha Nessa questão aqui do conforto, ergonomia, tela A evolução é nítida, tá? Ficou realmente muito bacana Então, é um produto que ele veste super bem Tem uma ergonomia muito boa Encaixa no pulso É espetacular E como vocês estão vendo É um relógio muito bonito, muito sofisticado Ele combina aí com qualquer ocasião Ele é bem interessante E também muito confortável Você tem essa pulseira que é fantástica Fiquei muito feliz que a Maze Fit voltou Com essa pulseira com os gomos, tá? Isso traz um conforto muito bom Realmente é diferenciado A parte de baixo tem uma textura muito agradável Então, é um produto que em termos de ergonomia, conforto É perfeito aí pro dia a dia Realmente é muito bom Bom, falando agora da tela Talvez houve um corte aí no vídeo Porque acabou o armazenamento da câmera Mas enfim, continuando aqui Houve uma evolução bem grande Em relação à geração anterior A tela realmente tá muito, muito boa Uma tela gigante, como eu já falei 1.75 Com Always On Display Brilho de tomate Uma tela AMOLED realmente fantástica Com cores extremamente vivas Imagem muito nítida Você consegue ver a informação tranquilamente Em qualquer ângulo Deixa eu focar melhor pra vocês aqui Tá? Então, é uma tela fantástica Nessa faixa de preço É uma das melhores telas Que você pode encontrar No mercado atualmente Realmente a Amazfit caprichou aqui Isso mostra, como eu falei antes A sofisticação que o produto ganhou Tá? Realmente ele tá muito sofisticado Se aproximando muito aí De smartwatch tops de linha Bem legal Bom, falando do sistema Assumo pra baixo Aqui ó, você tem os atalhos Esses atalhos são personalizáveis Você deixa na ordem que você quiser Pra sim um sistema de notificações Que é excelente No review eu mostrei A parte de watchface eu mostrei Você pode personalizar as watchfaces Tem aí muita watchface agora com animação É realmente muito top Do lado aqui você tem os cartões Menos rápidos Isso aqui é totalmente personalizável também Muito legal Com a Alexa Tudo certinho Show! Segura apertado Abre a Alexa Apertou uma vez Abre o menu com todas as funções Agora tem a coroa Que interage com o sistema Então você tem ali ó O app Pai que dá nota Pra sua atividade física Batimento cardíaco Oxigênio no sangue Eles tem esse recurso muito legal Que ele mede quatro coisas De uma vez só Que é o batimento Oxigênio no sangue Estresse e respiração Se não me engano Treino são 150 modos Com GPS 5 ATM Muito completo Histórios de treino Mede estresse Resumo da atividade diária Monitoramento do sono Tempo Controle da música Alarme Calendário Funciona como agenda Tudo isso aqui Integrado também com a Alexa Calculador Esse aqui é um app Que eu baixei Esse app de espaço Que eu baixei também Esse de batimento Tempo real também Baixei Então ele tem essa novidade Você pode baixar Aplicativos nele Aqui em mais Tem mais algumas funções Que vem na memória Sol Histórico Lista de tarefas Também Tudo integrado com a Alexa Como eu falei Temporizador Controle da câmera E esse smartwatch Ele tem 3 GB de memória interna Pra poder baixar Aplicativos Bastante coisa É a mesma coisa Do GTS2 E do GTR2 São 3 GB de memória interna Bastante coisa mesmo Na parte de configurações Também ele é bem completo No review eu mostrei Tudo com calma Questão de bateria e certificação Certificação 5ATM Já comentei Então Na de a vontade Na questão De bateria São até 12 dias De duração Lembrando que o modelo anterior O GTS2 Era até 7 dias Então Evoluiu Show E aí Tem aquela questão Polêmica É um smartwatch Muito completo Como vocês viram Tem uma tela AMOLED gigante Fantástica Ele tem aí Monitoramento Automático Do oxigênio no sangue 24 horas por dia Tem a Alexa Tem a memória interna Pra poder baixar Aplicativos Tem vários apps Bacanas lá No smartphone Pra baixar Tem aí Um bom GPS Com 5 sistemas De posicionamento Enfim Tudo aquilo que eu já comentei Realmente ele é muito Completo Porém entre a polêmica O que acontece No GTS2 você tinha 3GB de memória interna Pra colocar músicas E aí você conectava Um fone bluetooth nele E pronto Aqui isso não acontece Apesar dele ter Os 3GB de memória interna Pra armazenar Poderia ter A possibilidade De colocar músicas Mas não tem A Maze Fit Preferiu Essa estratégia Nesse smartwatch E sim Pra algumas pessoas Isso pode ser bem ruim Porque faz muita falta Pra outras pessoas Isso é totalmente Sei lá Irrelevante Porque Tem gente que não usa Esse recurso Mas gostou muito Do relógio Ele traz recursos Realmente bem interessantes Além desse Que comentei Que não existe no caso Mas enfim Então tem essa questão De não ter a possibilidade De colocar músicas Na memória interna Apesar dele ter Os 3GB de memória E aí fica a questão Vale a pena Ou não vale a pena Eu digo que depende Por que? Depende da sua necessidade Se você Precisa de memória interna Pra música Se é uma Uma necessidade sua Isso aqui Não vai resolver o seu caso Você vai precisar Comprar outro relógio Você pode comprar Um GTR 3 Pro Que daí sim Tem a possibilidade De colocar músicas Ou você vai em outro modelo Tem o GTS 2 ainda à venda Que é um bom modelo E bom que tem uma Baixada de preço agora Tá bem interessante Você pode ir Num Magic Watch 2 Um Wonder Magic Watch 2 Que tem memória interna Pra músicas Tem vários outros modelos Que você pode comprar Que tem memória interna Que o preço É até mais baixo Do que esse Então possibilidades Existem Beleza Agora se você Não precisa de memória interna Mas quer um relógio Bem atual Bem sofisticado E moderno Pode ser uma opção Bem legal pra você É um modelo que realmente Ficou sensacional Pra quem gosta Desse formato aqui do GTS É sensacional mesmo Muito bonito Muito bem acabado Muito bem construído Muito confortável Ergonômico Com boas funções É realmente um produto Bem mais sofisticado Que a geração anterior Então Sim É um produto que vale a pena Mas como falei Vai depender Do seu uso E estilo Na descrição Tem o link de review dele Tem o link de compra Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo